Fala galerinha, beleza? Kleber Daúde Martins e hoje eu vou estar respondendo para vocês se vale realmente a pena montar sua router CNC ou não. Eu dividi esse vídeo em vantagens e desvantagens para que fique mais claro, para que você mesmo tenha uma noção se vale a pena para você ou não montar uma router CNC, as dificuldades que você vai encontrar e os benefícios que tem de você montar uma router CNC sozinho, beleza? Eu já te adianto que possivelmente você vai ficar decepcionado com a minha opinião sobre isso, mas ela é o mais sincero possível. Então vamos começar pelas desvantagens. E a primeira desvantagem em relação ao tempo de aprendizado e pesquisa. Você vai levar, você tem que ter em mente que quando você decidir montar sua própria router CNC, você vai levar muito tempo pesquisando e estudando sobre isso, tá? Você vai ter que ter um conhecimento básico de eletrônica, um conhecimento básico de mecânica, porque a máquina router CNC tem uma parte. Ela é dividida em mais ou menos duas partes, tá? Mecânica e eletrônica. Então você vai ter que montar a estrutura mecânica de movimentação e juntar com a parte eletrônica, tá? Então você vai precisar saber fornecedor, você vai precisar fazer uma pesquisa de preço e várias outras coisas que vai demandar tempo na hora de você fazer essa pesquisa. A segunda desvantagem é em relação à montagem em si. Depois de você ter pesquisado, comprando todas as peças, você vai para a parte de montagem. Às vezes leva dias, semanas, meses para você acabar montando a sua máquina, porque às vezes o projeto é uma coisa e a execução é outra. Às vezes você planejou fazer uma coisa e na prática não dá certo. Às vezes as peças que você comprou dão conflito entre si. Às vezes a parte mecânica e eletrônica não estão adequadas. Então você vai precisar de um tempo para você conseguir fazer a montagem e os ajustes necessários para essa máquina estar funcionando. Você vai precisar falar quantos giros o motor tem que dar para ela andar um metro, porque é a parte eletrônica falando com a parte mecânica, entendeu? Então você vai ter que alinhar tudo isso. Coisa que quando você compra uma máquina pronta, você não se preocupa com isso. A terceira e grande desvantagem que eu vejo em relação ao suporte. Quando você monta a sua própria router CNC, você fez uma pesquisa na internet, você pesquisou no Google, no YouTube, no Facebook, num blog, e você coletou uma série de informações e você montou, desenvolveu ou copiou de algum projeto o projeto da sua máquina. Então você não tem a quem recorrer caso você tenha algum problema no meio do caminho. Claro que você pesquisa na internet, você pergunta em algum blog, em algum fórum e as pessoas podem te ajudar. Só que o suporte de uma empresa especializada nisso é muito diferente. E para quem está começando, é bom que você foque só na parte que te interessa, só na parte de projeto, só na parte de programação, e não se preocupe tanto com a parte da máquina em si. Vamos se preocupar só na parte de fazer peça e ganhar dinheiro, e não na parte de suporte, de atendimento da máquina. Por falar em suporte e atendimento, eu não poderia deixar de mencionar a empresa que fabricou as nossas routers CNC. Foi a empresa que fabricou a minha primeira máquina, que eu comprei há 4, 5 anos atrás, que eu não entendia nada. Eu comprei a máquina sem entender nada de programação. Foi a empresa Alcavitec, www.alcavitec.com.br Vou deixar o link aqui na descrição, tá? Fala para eles que vocês viram aqui no canal da Udi Martins, que você tem desconto, beleza? E se você resolver, claro, tem várias pessoas que fabricam máquinas, várias empresas, e comprando a máquina com ele, você ganha um treinamento nosso totalmente gratuito. É só enviar um e-mail para udmartinsbrasil.com, vou deixar o link aqui na descrição, que eu vou te mandar um treinamento básico totalmente gratuito, beleza? Agora vamos para a parte das vantagens. A primeira grande vantagem em relação a preço, eu acho que todo mundo deve saber disso, que quando você monta a sua própria router CNC, o preço é muito mais baixo, tá? Na verdade, você economiza entre 40% e 50% do valor final da máquina quando você monta. Então, uma máquina que custaria, às vezes as configurações, claro, né? Que custaria aproximadamente R$10.000,00, se você montar ela, ela vai sair em torno de R$5.000,00, R$6.000,00, beleza? É uma grande diferença de preço. Só que você deve levar em consideração que, às vezes, tá? Espero que isso não aconteça com você, se você decide montar a sua máquina, às vezes você acaba queimando alguma peça, às vezes você acaba acompanhando peça errada, tá? Uma peça não comunica certo com a outra, um drive não comunica direito com o motor, ou na hora de montar você acaba estragando alguma peça, tá? Isso pode acontecer, mas mesmo assim, o valor é bem mais barato do que você comprar uma máquina pronta. A segunda vantagem em relação à manutenção. Na minha opinião, é a maior vantagem, tá? Porque você montou a máquina, você estudou muito sobre a máquina, você conhece muito bem a parte mecânica, a parte eletrônica da máquina que você montou. Então, qualquer problema, você vai ter um conhecimento muito grande, tá? Então, se você tiver algum problema na máquina com uma comunicação de um motor com um drive, você vai saber mais ou menos onde está. Se você não souber exatamente onde está, você vai conseguir cercar de uma forma mais assertiva o problema. E para você trocar uma peça, vai ser muito mais barato. Já que você fizer a montagem dela, você consegue substituir uma peça por outra, porque você sabe exatamente qual peça é qual, qual peça encaixa com qual, ou qual peça deve ser substituída. Coisa que você não tem muita noção quando você compra uma máquina pronta. Geralmente, as máquinas prontas, elas são bem mais fechadas, tá? Ao redor da máquina, elas são meio que vedadas, então você não tem muito acesso à parte eletrônica, você tem coisa que você não consegue desmontar com tanta facilidade. Então, quando você monta a sua própria Roto CNC, você tem essa vantagem de fazer a manutenção muito mais fácil, porque você montou e sabe como é que funciona. A terceira vantagem é você fabricar a máquina com tamanho sob medida para o seu projeto. Às vezes você quer fabricar, você quer uma máquina pequena, um exemplo, 40 por 40 centímetros, só para fabricar uns quadrinhos, então você pode projetar uma máquina exatamente desse tamanho. Porque máquina sobrando é desperdício de dinheiro, tá? Cada centímetro que você não precisa de máquina, que você tem na sua máquina, é um dinheiro que você alocou ali, que você acaba não utilizando, tá? Para a gente, uma máquina de tamanho ideal seria uma máquina de 3 metros por 60 centímetros. Imagina, é uma máquina extremamente comprida. Esse tamanho não é um tamanho comercial, existem tamanhos padronizados comercialmente, que às vezes acaba num projeto, por exemplo, eu preciso de 3 metros por 60. Então, eu precisaria de uma máquina de 3 metros e eu ia ver a largura que eles iam oferecer no mercado. Larguras médias no mercado é, por exemplo, 3 metros por 2 metros. Imagina, eu preciso só de 60 centímetros. Eu vou ter 1,40 de desperdício de máquina, porque na verdade eu não vou utilizar ao mesmo tempo essa máquina. Porque cada máquina tem uma ferramenta, então vai ser... Beleza, Kleber, eu vou fazer uma peça e depois eu faço outra, só que eu vou fazer em sequência. Eu poderia fazer uma, tiro a chapa, apanho outra, faço outra, entendeu? Eu não precisaria desse custo todo de uma máquina gigante, sendo que eu precisaria de uma máquina, às vezes, bem menor, tá? Para atender, às vezes, a mesma demanda que eu atenderia com uma máquina muito maior. E a quarta vantagem, em relação a atualizações. Como você mesmo que fez a sua máquina, você conhece toda a parte eletrônica e toda a parte mecânica, você tem um domínio sobre todo o sistema. Então, você consegue fazer atualizações dos motores, por exemplo. Você montou a sua máquina com um motorzinho mais simples, um motor mais barato, por exemplo, um motor de 5 kgf. Aí, a sua demanda começou a aumentar. Então, você consegue mudar aquele motor, só o motor, para um motor de 10 kg. E aí, sua demanda aumentou, você consegue ampliar um pouco a sua máquina. Às vezes, você quer mudar só o tamanho de um dos eixos. Você pega os outros dois eixos, tira da máquina, compra uma estrutura dos outros eixos maior, às vezes, uma cremalheira maior, ou um sistema de fusos com esferas maior, e você coloca aquela sua máquina antiga em cima da máquina nova. Então, você economiza, por exemplo, um terço. Você gastaria, na verdade, um terço de uma máquina nova e teria uma máquina totalmente estilizada. Ou seja, você tem uma economia muito maior de dinheiro. Quando você precisa fazer esses upgrades, essas atualizações, mudar um sistema, às vezes, de transmissão, que é uma coisa que, às vezes, você pode acabar querendo fazer, mudar um sistema de fusos com esfera para um sistema de cremalheira. Às vezes, você precisa de mais velocidade. Então, o sistema de cremalheira, ele te traz mais velocidade na movimentação da máquina. Então, você consegue fazer isso com mais facilidade, porque você domina todo o conhecimento envolvido na montagem da máquina. Antes de falar a minha conclusão final, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal se você curte esse tipo de conteúdo sobre router CNC, se você gosta desse conteúdo de projeto, de criação de percurso, criação de produto. A gente mostra muitos dos produtos que a gente fabrica aqui na empresa. Ensina a fazer muitos deles. Você pode fazer na sua empresa, você pode fazer na sua casa. E, se você gosta desse conteúdo, se inscreve no canal. E o like, você já sabe, tá? O like não custa nada para vocês e ajuda para caramba a gente, beleza? Mas, e aí? Vale a pena eu montar a minha router CNC? Eu falei que vocês iam ficar um pouco decepcionados com a resposta. E a resposta é que depende. Comprar uma máquina pronta vai te economizar muito tempo. E, se você precisa de dinheiro, eu recomendo sim comprar uma máquina pronta. Você pega a máquina pronta, começa a fabricar e já começa a ganhar dinheiro, entendeu? É uma coisa rápida. Agora, se você não tem pressa, se você é uma pessoa que gosta de pôr a mão na massa, uma pessoa que gosta de aprender sobre outras coisas, eu recomendo fortemente que você monte a sua router CNC. Porque, além de você economizar muito dinheiro, tá? Da diferença de preço entre as máquinas, você vai ter o prazer de você montar uma máquina, tá? Montar uma router CNC, montar uma máquina automática é uma coisa sensacional. Depois de pronta, você vê ela fabricando outras peças, pô, é indescritível, beleza? Isso era o que eu queria falar pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e a gente se vê na próxima.